O segundo dia de Réveillon prolongado de Porto Seguro já começou com um nome de peso. Em cima do trio, o cantor do Paul Lely transcribiram muita emoção em suas funções, fazendo com que o público relembrasse épocas marcantes de suas vidas. Réveillon grandão, foi feito especial para os moradores e turistas de Porto. Ontem tivemos o primeiro dia de sucesso, um dia com uma passarela super lotada, a chuva não espantou o turista, não houve uma ocorrência, a polícia militar trabalhou tranquila, a guarda municipal. E nada melhor do que começar o ano hoje com o Dourval Lely, o Belmarques, o Gabriel. E esperamos que esses seis dias de evento sejam os melhores de todos os tempos. Réveillon cada vez maior e a economia de Porto Seguro sempre crescendo. A expectativa é a melhor possível, você vê como está bacana, sem briga, uma festa com atrações como o Dourval Lely, Mel, a Era Zevedo. A Cláudia realmente acertou de mão cheia esse ano, fazendo assim um dos melhores réveillões da história de Porto Seguro. Eu tenho certeza que esse é o segundo dia, os outros quatro dias vão ser maravilhosos, vão ser bom demais. Hoje ainda mais foi um dia especial pelo título de Cidadão, que eu acho que meu coração esperava isso há muitos anos. E foi uma surpresa, mas foi muito bacana, muito bonito, encheu meu coração de orgulho. O cantor de Axé Belmarques, conhecido pelo seu carisma e reverência e forte presença de palco, foi a atração mais esperada. Bel cantou canções da sua antiga banda, imortalizada na sua voz e também sucessos de grandes artistas. Eu já morei em Porto, cidade maravilhosa, a gente já está acostumado com essa energia do pessoal, a gente gosta muito de festa, o pessoal recebe a gente aqui muito bem. A gente já está curtindo desde ontem, dia 31 para hoje, curtindo os shows que estão tendo aí ao vivo, o pessoal aí está se divertindo bastante, está todo mundo gostando muito. Pode vir para Porto Seguro, carnaval, carnaval pega a foto! Está organizado, está direcionado, o pessoal está se divertindo muito, a minha família está aqui comigo se divertindo, não tem nenhum perigo, tem segurança para a gente. O cicleteiro eu, cicleteira ela, cicleteiro eu, cicleteira ela, cicleteiro eu, cicleteira ela, libera, 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 o cicleteiro eu, cicleteira ela, cicleteira ela... Para mim é muito bacana, Porto Seguro é um palco muito interessante, eu voltar aqui e fazer sempre o primeiro dia do ano, é tudo de bom para qualquer artista, eu fico muito feliz porque eu pego as pessoas com uma energia especial, todo mundo querendo que o ano seja muito especial para eles, e obviamente que a música interfere diretamente na vida deles, e aí esse é um momento muito bacana. Gente, eu estou aqui no Namídia News, estou muito feliz de estar falando para vocês, quero desejar um ano especial demais, porque vocês sabem como fazer TV. Então isso é muito bacana e eu fico muito agradecido por isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho